São duas formas de dizer sim. Só que o que eu quero que você preste atenção? Tem muito professor por aí que tá achando legal ensinar pros alunos que tem que falar francês de forma informal. O mais importante é que você aprenda a usar o francês de forma informal na hora que você precisa usar esse tipo de linguagem e na hora que você precisa usar uma linguagem mais formal que você consiga usar. Oito palavras essenciais pra você falar francês. Eu preciso que você entenda o que são palavras essenciais em francês. Então essa categoria de palavras eu separei por duas razões. Um é palavras e expressões que você vai precisar usar se quiser ser bem visto falando francês. E aqui não é só uma coisa de você ser bem visto de uma forma pomposa, sabe? Mas é ser bem visto no sentido de você realmente conseguir se comunicar com agilidade, com segurança na língua francesa. Então essas palavras essenciais do francês, na verdade, são as palavras que vão fazer com que você se comunique e a pessoa entenda que você está sendo respeitoso ou respeitosa com ela. Falando francês, tá? Mas também são palavras e expressões que você vai ouvir muito. E ainda eu coloquei nessa lista algumas coisas que brasileiros costumam não usar ou confundir. Vamos lá? Vamos descobrir que coisas são essas? Primeiro, palavras básicas, como monsieur, madame. E a gente vai usar essa aula de hoje como uma desculpa, entre aspas, pra entender não só o uso de monsieur, madame, mas também a pronúncia. Existe uma questão aqui da pronúncia que é bem importante nessas duas palavras. Por que que é importante, né? Monsieur significa senhor. E madame, não é uma madame, né? A conotação da palavra madame em português, quando a gente fala madame, parece uma mulher rica, meio esnobe. Em francês, não. É simplesmente uma senhora. Por que que é tão importante você usar essas duas palavras? Mesmo que elas pareçam muito básicas pra você, usar monsieur e madame é uma forma de você mostrar respeito com as pessoas com quem você está falando, principalmente quando você não as conhece. Então, use quando você não conhece a pessoa com quem você está falando. Então, você precisa usar isso aqui quando você não conhece a pessoa com quem você está falando. Por quê? Porque isso vai mostrar respeito pela pessoa. Agora, cuidado com uma coisa, ó. Não é madame, como a gente diz essa mesma palavra em português, tá? E não é monsieur, né? Querendo pronunciar todas as letras. Então, eu preciso que você lembre, ó. Lembre que em francês a gente não fala todas as letras. Sendo assim, como que a gente pronuncia essas duas palavras? Então, o primeiro é... Essa aqui é bem contraintuitiva, porque está escrito monsieur. Monsieur, monsieur. Mas nós não pronunciamos assim. A gente não fala o som mon, que seria o som correto, da forma que está escrito. A gente acaba pronunciando monsieur. Monsieur. Meio que a gente fala duas vezes o mesmo som. Como que a gente pronuncia esse som? Ö, ö. Que é um som que não existe em português. Para fazer este som, você tem que imaginar que você está fazendo uma boca de ó. Mas você vai deixar a ponta da sua língua encostando nos dentes de baixo. Então, a sua língua vai escorregar um pouquinho para frente e encostar nos dentes de baixo. Monsieur. É essa posição da língua que vai fazer a diferença entre ã e ò. Quando eu retraio a língua, ela deixa de encostar nos meus dentes, vira o som ò, que existe em português. Quando ela encosta nos meus dentes, vira o som ò, que não existe em português, mas que é um som bem característico do francês. E que aqui você vai, portanto, encontrar duas vezes. Monsieur. Outro ponto importante é que esse R não é pronunciado. Vou colocar em vermelho aquilo que a gente não pronuncia. Então, a gente vai falar Monsieur. Se você perceber, se a mulher está falando que não está conseguindo, a minha língua praticamente não se mexe para falar essa palavra. Monsieur. Segunda coisa, como se fala a palavra Madame? Olha só, a palavra está escrito Madame. Vocês olham e falam Madame, igual ao português. Só que a gente não vai falar o E dessa palavra, tá? A gente fala Madame. Madame. O último som escutado é o som do M em francês aqui. Madame. Feche a boca e esse é o último som que a gente consegue ouvir. O outro ponto é que não é Madame. Sabe, esse som aqui, ele não fica fechado. Ele é bem aberto. Madame. 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 Madame e Monsieur. Madame e Monsieur. Madame e Monsieur. Por que é importante, então? Porque em francês, a gente tem graus de formalidade diferentes segundo as relações. E quando a gente não conhece a pessoa, a gente precisa mostrar respeito pela pessoa. Outra coisa essencial do francês é você usar a expressão Excusez-moi. Excusez-moi. O que significa? Então a gente vai começar com o sentido. Excusez-moi significa me desculpe. Mas também pode significar com licença. Pode ter os dois sentidos. Me desculpe ou com licença. Me desculpe com licença. Excusez-moi. E agora vamos ver como que a gente pronuncia isso aqui. Eu vou tentar escrever como que você poderia pensar que é. Excusez-moi. 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 Por que que acontece isso? Porque a letra X em francês, ela vai ter, ela tem várias possibilidades de som. Nesta palavra específica, o som é X, X. Como se fosse um K e um S. Então fica X, X. Excusez-moi. Você vê? A gente não pronuncia todas as letras que estão escritas. A gente faz algo que eu chamo de matemática das letras. O que seria a matemática das letras? A matemática das letras é usar uma combinação de letras. Por exemplo, aqui temos uma combinação de letras que provoca um outro som. Que no caso é o som Ua, Ua. Excusez-moi. A gente também tem o fato de que essa letra U em francês não tem o mesmo som do português. E a gente vai precisar se habituar a pronunciar sons que nós não estamos acostumados. No caso, o som U, U, U. Que parece quase que um assovio. Excusez-moi. 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 Então tem o som X, X. Excusez-moi. E aí toma cuidado, porque aqui no Insta já estou vendo gente escrever sem o Z, tá? E sem o tracinho. Cuidado, minha gente. Porque aqui, por exemplo, Will, você escreveu Excusez-moi. Então vou marcar aqui a diferença, ó. Vocês podem sentir que isso é uma diferença muito sutil. Mas não é. Quando eu digo Excusez-moi. Isso aqui eu estou falando de forma informal. Por que informal? Porque eu estou tratando a pessoa de tu. Eu estou usando o pronome tu. Como se eu dissesse você para a pessoa. E quando eu uso esse pronome em francês, eu estou sendo informal. Estou tendo uma relação informal com a pessoa. Eu não estou mostrando um grande respeito pela pessoa. Então eu posso usar isso quando eu já conheço a pessoa. Quando é a pessoa da minha família. Quando é um amigo. Mas em um contexto formal, eu preciso usar esta primeira versão aqui. Excusez-moi. Então qual que é a diferença? No fundo, é praticamente o mesmo som. Só que a diferença é que eu não vou fazer som E no final. Então eu vou falar Excusez-moi. 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 Está vendo? O último som escutado aqui é o som do Z. Excusez-moi. Então se eu falo assim, Excusez-moi é informal. Se eu falo assim, é mais formal. Ou plural. Por que o plural? Porque eu posso usar essa mesma construção. Quando eu estou falando, me dê licença. Com licença para várias pessoas. Então aí eu vou usar essa mesma construção aqui. Ficou claro? Excusez-moi. Excusez-moi. Isso é o formal. Excusez-moi. Excusez-moi. Vocês estão percebendo a diferença? Ou tem gente que não está ouvindo a diferença? Depois a gente tem uma próxima expressão muito usada também. E também essencial para que os franceses não achem que você está faltando com respeito com eles. Que é a expressão SILVUPLÉ. SILVUPLÉ. O que significa SILVUPLÉ? SILVUPLÉ significa POR FAVOR. Ah, e tudo isso para falar POR FAVOR? Sim, tudo isso para falar POR FAVOR. SILVUPLÉ. Como que eu pronuncio? Você vai falar SILVUPLÉ. Marca esse L bem L mesmo. SILVUPLÉ. Que nem U em português. PLE. SILVUPLÉ. SILVUPLÉ. E aí você pode meio que juntar tudo. SILVUPLÉ. Ah, Elisa, acontece isso também aqui? Tem formal e informal? Sim. Aqui eu estou mostrando para você o formal, que seria o que você vai usar quando você não conhece a pessoa. Agora, se você já conhece, se é um amigo, se é alguém da sua família, você vai falar SILVUPLÉ. SILVUPLÉ. Também é POR FAVOR. É a mesma coisa, mas aqui é informal. E aqui é formal ou plural. Então, se tem mais de uma pessoa, você vai usar essa forma. Se tem uma única pessoa, você vai ter que ver. É formal ou é informal? Então, SILVUPLÉ. SILVUPLÉ. E aí perceba que o SIL, SIL, não é SIL, de SILVIA, por exemplo. Eu tenho que pronunciar esse L bem redondinho. SILVUPLÉ. 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 Então, SILVUPLÉ. SILVUPLÉ. Eu quero explicar a diferença entre duas construções. Eu voudrei e eu veux. Então, a primeira coisa é que aqui a gente está falando de um mesmo verbo, em duas conjugações diferentes. Que é o verbo VOULOIR. O que significa o verbo VOULOIR? Ele significa querer. Querer alguma coisa. Eu quero comer, eu quero dormir, eu queria uma água, etc. Então, qual que é a diferença entre usar je voudrais e je veux? É que em francês, se você diz je veux, soa muito direto. Muito direto ao ponto de ser até meio deselegante, sabe? Como se você estivesse dando uma ordem para a pessoa. Je veux, je veux. Por exemplo, você não vai chegar num restaurante e falar je veux de l'eau. Eu quero água. Vai parecer que você está sendo meio rude com a pessoa. Então, para você não soar rude, você vai usar a expressão je voudrais. Isso atenua o pedido. Deixa mais elegante. Como o francês é a língua, é a morda, é a elegância, é importante que você aprenda a usar o je voudrais. E aí, já tem gente lembrando da música da Zaz. Quando eu falo sobre mim mesma, ou quando eu falo com amigos, com pessoas muito próximas, com familiares, não é grave eu usar je veux. Mas ainda assim, é bem direto. Como na música da Zaz. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. E por aí vai. Mas, se você está na rua, no dia a dia, no trabalho, numa padaria, num restaurante, num café, etc, numa loja, num museu, enfim, em qualquer outro lugar, é melhor que você aprenda a usar o je voudrais. Que significa o quê? Eu gostaria. Não significa que você não quer mais. Eu gostaria. Mas é como em português. Tipo, você pode chegar num restaurante e falar, eu quero uma água. Você vai chegar e falar assim, eu gostaria de uma água, por favor, sabe? Então, seria essa a diferença. Em português, a gente ainda fala, eu quero uma água, por favor. Eu queria uma água, por favor. Mas ainda assim, a gente, ao invés de usar, eu quero uma água, muitas vezes a gente fala, eu queria uma água, eu gostaria de uma água. Então, seria a mesma diferença em francês. Agora, eu quero explicar pra você sobre a diferença entre duas palavrinhas muito usadas em francês. Oui e ouais. Oui, ouais. São duas formas de dizer sim. Só que, o que eu quero que você preste atenção? Tem muito professor por aí que tá achando legal ensinar pros alunos que tem que falar francês de forma informal. E sim, você tem que falar francês de forma informal, mas o mais importante é que você aprenda a usar o francês de forma informal na hora que você precisa usar esse tipo de linguagem e na hora que você precisa usar uma linguagem mais formal que você consiga usar. Porque isso é uma coisa extremamente importante na cultura francófona. não só na França, mas na França, no Canadá, na Bélgica, na Suíça e por aí vai. Então, você precisa saber quando usa uma e quando usa a outra. Você reparou que todos os posts até agora, todos os slides, eu tenho falado pra você sobre francês formal e francês informal. O que é francês formal e informal? Eu tenho que ter a habilidade de usar uma linguagem mais formal em situações profissionais, quando eu não conheço pessoa e por aí vai. Agora, num contexto mais informal, com os meus amigos, com a minha família, eu posso ser informal. Você percebe? Então, o i quer dizer sim, neutro. O que é sim, é neutro? Vou pôr aqui numa linguagem neutra. Por que numa linguagem neutra? Porque não é nem formal, nem informal. É o básico. Agora, o é é informal. Você só vai usar o é e se pronuncia assim, ó. O é, tá? A pronúncia disso é o é. Apesar de ter tudo isso de letra, isso é uma coisa que acontece em francês e nós vamos ver isso durante o la voie. Eu só uso esse o é em situações informais. Se você tá falando com o seu chefe e usa o é, ele vai achar, ou ela vai achar muito mal educado. Então, você precisa tomar cuidado com isso, tá? Presta atenção também que o S não se fala em francês. E o ai vai ter um som diferente, matemática das letras. Eu transformo o som do ai em um terceiro som que não é nem da letra A, nem da letra I. Eu falo é, ué, ué. Assim como ou, não tem som de ou, mas tem som de u, u, como em português. Então, eu vou fazendo o que eu chamo de matemática das letras. Deu pra entender? Então, a gente tem várias formas de falar sim. São duas formas básicas de se dizer sim. E você precisa ter a habilidade de passar de uma pra outra. Mesma coisa aqui, ó. Aqui a gente tem três formas de você pronunciar, de você falar e pronunciar a expressão eu sou ou eu estou. Então, isso significa eu sou ou ainda eu estou. Você pode usar no sentido de ser ou no sentido de estar. Mas, eu quero que você preste atenção aqui na pronúncia. Nas escolas, em geral, você vai aprender a falar lembrando que o S não se pronuncia ao final da palavra e que esse U é aquele U com o biquinho. Mas, no dia a dia, nas ruas, por aí, você não vai ouvir eu sou. Você vai ouvir a galera falando eu sou. A gente praticamente come este E aqui, ó. Eu não vou deixar ele vermelho porque eu escrevi assim na expressão de baixo. E esse som aqui fica tão rápido e tão grudadinho que eu acabo, de forma bem informal, falando chui, chui. Então, às vezes, você escuta as pessoas falando na rua ou em filmes ou em músicas. Chui, chui. Aí você fala, meu, que raios é isso? E, na verdade, é uma forma mais rápida e mais informal de falar je suis. Não existe a palavra chui em francês, mas significa je suis. Je suis. É que nem em português. Em português, quando a gente fala assim, obrigada, obrigado. A gente acaba não falando obrigada, obrigado. A gente fala, obrigado, obrigado. Não é nem A, nem O no final. E a gente corta o O do começo. Então, fica, obrigado, obrigado, obrigado. Faz sentido? Então, ó, lembra disso. Isso é normal, barra neutro. Isso aqui é informal e esse é mais informal. Outro ponto. Quando você quer dizer que você não sabe algo, também temos três formas de falar isso. O mais correto seria eu falar je ne sais pas. E aí, como eu disse, significa eu não sei. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tem duas palavras que formam a negação aqui. Que são as palavras ne e pas. Isso forma a negação em francês. Ne pas. Ne pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mas no dia a dia, quando a gente fala mais rápido, a gente acaba comendo o ne. E deixa o pas. Então, vira je ne sais pas. Je ne sais pas. E aí, parecido com o je suis, a gente acaba fazendo o quê? Transformando je ne sais pas, que ainda é a mesma coisa. Significa eu não sei, mas é um pouquinho mais informal. A gente acaba transformando isso em je sais pas, que acaba virando che, che, tipo je sais, vira che, pa. Eu não sei. Todas essas querem dizer a mesma coisa. E o que você pode observar é que a palavra principal da negação é o pa. E não o je, não o ne, desculpa. Então, a palavra principal da negação é essa segunda palavra. Então, ó. Je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Tá vendo? Então, vocês chegam em qualquer situação e já aprendem a falar, eu não sei falar francês. E aí, vocês falam, je ne sais pas parler français. Eu quero que você faça uma troca na sua vida. Eu quero que você troque por, j'apprends le français. J'apprends le français significa, eu estou aprendendo francês. Porque na hora que você fala isso, ou que você fala, je parle un peu français, eu falo pouco francês. Je parle un peu français, significa, eu falo um pouco francês. Um pouco de francês. Je parle un peu français. Ou ainda, eu falo francês. Je parle français. Eu falo francês. Quando você usa uma dessas outras três possibilidades, você acaba criando uma ponte com a pessoa. Possibilidade de comunicação. E quando você cria possibilidade de comunicação, é aí que você evolui na língua francesa. Merci beaucoup. E à très bientôt. Tchau, tchau. Bisous. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.